Essas podem ser as últimas imagens de Andrade comandando um treino do Flamengo. A expectativa é de que a permanência dele esteja condicionada ao resultado do jogo desta quarta-feira, contra o Caracas no Maracanã. Se for eliminado da Libertadores, a demissão é tida como praticamente certa. Caso vença e avance às oitavas, Andrade tem alguma chance de permanecer. Nada que tire o sono do treinador. Hoje eu vou dormir tranquilo, com a minha cabeça no travesseiro, sabendo que chegamos a uma final de brasileiro e chegamos a uma final de estadual. Isso não foi possível. No ano que vem tem estadual de novo. Então vamos agora focar na Libertadores. Rumores dão conta de que Petkovic seria um dos motivos de uma possível demissão de Andrade. Parte do elenco e da diretoria teriam pedido o afastamento do meia, mas Andrade não aceitou. Essa história, no entanto, foi desmentida pelo técnico. Os boatos, né? Os boatos no Brasil, fofoca, ela cresce rápido. Entende? Eu acho que foi mais isso. O boato começou a surgir aqui e ali, fofocas, e isso tomou uma dimensão grande. Mas, se tu vê, não aconteceu nada. O Petko está na relação, está na relação com o jogo amanhã. Então, foi só realmente o boato. Se Andrade perde força dentro do clube, Zico apareceu no Ninho do Urubu para dar apoio ao ex-companheiro da década de 80. Segundo o Galinho, Andrade deveria ser mais valorizado, já que deu um título brasileiro ao Flamengo, depois de 17 anos. Você precisa vencer sempre para poder ser mantido no cargo. Então, as pessoas esquecem com facilidade o trabalho que você faz durante um bom período. Isso ficou marcado e agora a necessidade de cobrança sempre em cima dos treinadores. Então, por isso é que os treinadores têm sempre que manter a sua própria opinião, seguir em frente com suas convicções, porque no final a bomba sempre acaba estourando nas costas dele. Então, as pessoas esquecem com suas convicções, porque no final a bomba sempre acaba estourando nas costas dele.